Olá, eu sou o Paulo Varela e hoje eu vou mostrar para vocês um dos processos de produção Fine Art mais sigilosos do mundo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. METACRILATO Hoje eu vou falar sobre o metacrilato, como ele é feito e os detalhes da produção que nunca foram mostrados em vídeos antes. O metacrilato nada mais é do que um processo onde uma imagem é embutida entre duas placas de acrílico, usando um polímero elástico para fixar esses dois conjuntos. O resultado desse processo deixa a imagem fantástica e com uma leveza incrível no trabalho final. O nome metacrilato certamente veio do monômero do acrílico que se chama metacrilato de metila. O processo não precisa usar moldura e leva somente um perfil na parte de trás para pendurar na parede. A refração da luz no material sólido do metacrilato dá um efeito tridimensional na fotografia. Elas ganham profundidade e um aspecto meio líquido. As cores ficam mais vivas e sem falar que o papel da impressão fica isolado da umidade e dos agentes oxidantes da atmosfera. Aliás, a umidade e os agentes oxidantes da atmosfera são os grandes vilões que diminuem o tempo de vida de uma obra de arte. O processo de produção do metacrilato utilizando polímeros elásticos foi patenteado por volta de 1970 por um suíço. E desde então vem sido guardado a sete chaves pela família do cientista. Muitas galerias têm dado preferência para esse processo por conta da durabilidade e a preservação da imagem. Em termos de conservação, esse processo é irreversível e não tem como desfazer um metacrilato. O motivo de eu estar mostrando esse processo para você é porque muitos laboratórios têm oferecido um falso metacrilato usando um filme dupla face ou uma impressão direta no acrílico. O resultado desse processo é muito ruim e o nome do metacrilato vem sofrendo com esses produtos de baixa qualidade. A grande dúvida de todos é realmente quanto tempo um metacrilato pode durar? E a resposta para essa pergunta é... depende. Os laboratórios que usam ou criam o falso metacrilato raramente usam os métodos corretos. O mais comum que os laboratórios usam é um filme dupla face de poliéster. Um fato importante é que esse filme adesivo, com o tempo e a ação da temperatura, sofre um processo chamado de delaminação, ou seja, criam bolinhas assim. Um quadro produzido nesse processo, em muitos casos, começa a apresentar essas bolhas nos primeiros meses. Esse filme dupla face foi desenvolvido originalmente para utilização em publicidade ou em painéis luminosos e não dá para durar décadas em uma coleção de artes. O processo utilizado pelos laboratórios mais sérios é o da polimerização, onde a imagem é colocada no acrílico usando um polímero elástico. Este polímero é uma espécie de silicone que demora mais ou menos uns três dias para endurecer completamente, o que retorna bastante o tempo de produção da obra. O grande segredo não é o polímero, mas está no catalisador para criar adesão entre ele, o acrílico e o papel. A patente do processo de produção do metaclato caiu em 1990, e foi quando as outras empresas começaram a produzir. Desde então, apareceram polímeros diferentes e tecnologias de produção muito melhores. Mas a formulação do catalisador ainda está na mão de poucas pessoas. São poucas as empresas que fazem esse processo, que por ser difícil, é feito somente na parte da frente da imagem. A parte de trás normalmente é feita com um filme dupla face. Existem alguns críticos desse processo, pois o adesivo usado no verso da imagem pode alterar a cor depois de um tempo. Existe então um metaclato com polimerização total, que basicamente é o processo mais elaborado de todos, onde o polímero neutro é usado tanto na parte da frente quanto no verso. Isso garante com que a imagem fique preservada em um ambiente inerto em ambos os lados. São pouquíssimas as empresas que produzem esse metaclato, e uma delas está aqui no Brasil, e é o laboratório InstaArts. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo desse processo. Vem comigo! Bom, pessoal, a primeira parte do processo de produção do metaclato é pegar a imagem que qualquer pessoa tenha mandado para o laboratório, pôr essa imagem no formato do papel, colocar as marcas de corte, porque este metaclato, depois de pronto, vai passar por uma máquina que se chama CNC, um router, que vai cortar exatamente no formato do metaclato. E para esse corte, a máquina precisa ter umas marcas. Então, vamos ver a montagem da chapa. A gente pegou essa impressão como referência, a gente abriu no Photoshop, e agora a gente vai pegar essa imagem e vai jogar num ambiente, que seria o ambiente do papel da impressora. O papel da impressora que a gente está usando, qual é o tamanho desse papel? Que papel que você está usando, Jérgio? 112 centímetros. É um papel de 112 centímetros. 44 quilômetros. Então, sobrou uma área em branco aqui. Normalmente, no processo de produção do metaclato, existe um aproveitamento. Então, se você arrastar isso para cá, vai sobrar... Arrasta um pouquinho só essa imagem para a direita ou para a esquerda. Então, sobraria... Isso. Não, isso. Deixo um lado aqui. Sobraria um espaço para colocar uma outra fotografia. Como a gente vai fazer somente esse metaclato, então ela vai ser uma impressão solo. Depois de ter colocado a imagem, o Jairo vai colocar as marcas de corte para que a máquina possa reconhecer essa imagem e depois cortar no tamanho certo. Ele está criando essas marcas de corte. Essas marcas de corte, que são os pontinhos que estão aqui, essas aqui, elas têm 6 milímetros porque a câmera da máquina que corta, que é da CNC, ela identifica esse tamanho de bolinha para saber onde está a imagem e para onde ela deve cortar. Ele vai aplicar... Quantas marcas de corte você vai aplicar, Jairo? 5. 5 marcas de corte. Então, ele está duplicando essas marcas de corte ao longo da fotografia. Neste caso específico, como a gente está fazendo um teste, então não tem o nome do pedido, a ordem, o número do arquivo. Normalmente você põe o nome do arquivo, o número do pedido, para que durante o processo de vários metaclilatos, a imagem tenha sido identificada de uma forma mais fácil. As partes que eu acho importante falar é sobre o processo da impressão em si. Todo mundo acha que o metaclilato, por ser brilhante, ele usa um papel brilhante, o que não é verdade. O metaclilato que se usa polimerização total, ou polimerização, ele é fosco o papel. A gente usa um papel de fibra de algodão, então o Jairo, ele na hora de imprimir, ele na configuração, como a gente usa uma Epson 9900, ele usa a configuração que é o Enhanced Matte Paper MK. MK significa matte black. Tem o PK, que é o photo black. A gente usa o matte porque é o papel, é assim. Está tudo certo? E aí a gente ajusta. Ah, falta ajustar o quê? Para a impressora, quais são, qual é o tipo de papel. Isso. Aqui ele era o printer profile, e agora é o tipo de mídia que eu estou usando na impressão. O tamanho. O tamanho já está definido na impressão. Já está definido. E quando eu dou aqui, ele dá um preview aqui. Tá, e exatamente é assim que vai sair o papel lá embaixo. Lá embaixo é onde fica a sala da impressão. Então vamos em frente? Vamos. Bom, essa é a impressora que a gente usa para fazer o metacrilato, para as impressões, e aqui é um papel que está saindo, não dá para ver muito bem, mas logo logo ele vai começar a sair da impressora, porque, enfim, é um papel muito pequeno. Essa impressão era feita a 300 dpi, ela pode ser feita a 200 dpi, a qualidade muda muito pouco, a gente percebeu isso, e a folha está saindo daqui a pouquinho. A próxima parte do processo, bom, aqui está o papel inteiro, teve essa parte enorme aqui que a gente não vai usar, enfim, é um pouco de desperdício, mas a gente está fazendo um vídeo especificamente para mostrar como é a produção de um metacrilato, e não é muito legal usar o trabalho de outra pessoa para isso. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai cortar o pedaço do papel que a gente não vai utilizar. Você vê que a gente deixa um pedaço de sobra para poder utilizar na chapa. Essa aqui é uma chapa que a gente já cortou previamente. Você já tirou o liner dela ou não? Ela está, de um lado, você está vendo através da luz, que ela está um pouco com cara de riscada ou suja, aqui tem um liner. Liner é uma camada bem fina de plástico, que protege o acrílico. Esse liner, a última coisa que a gente vai fazer é tirar ele para evitar que entre poeira ou qualquer coisa assim. Então vamos em frente agora. Ele mede a posição do acrílico. Essa parte que está tocando na foto, ela já está sem o liner. Então o liner está na parte de cima e ele vai ser uma das últimas coisas a sair no quadro. Uma vez ele feito essa medida, está tudo certinho. Qual é o próximo passo? Fixação da... Fixação. Você vai fixar desse jeito ou você vai virar ao contrário e fazer na caixa de luz? É, dá para fazer... Então vamos fazer isso. Liga a caixa de luz. Essa é uma mesa, que é a mesa que passa no metaclata, e ela é uma mesa que é uma caixa de luz. Isso. Ela é uma caixa de luz. Então para que ela serve? Ele vai virar a imagem. Obviamente esse processo para quadros muito grandes é completamente diferente. Então, aí ele vai alinhar. Se você perceber, aqui tem uma marca do metacrilato e a linha do acrílico. Então no fundo a gente tem um pedacinho só sobrando de acrílico para fora. Aquelas marcas de corte que eu já tinha falado. E agora ele vai fixar isso. Hoje você vai fazer isso com uma fita transparente. Normalmente você usa uma fita dupla face, uma fita crepe. Ok? Ele vai fixar um lado do papel na chapa de acrílico e vai deixá-la prontinha para entrar no processo do metacrilato. Aqui a gente já acendeu as outras lâmpadas e, enfim, agora é a aplicação na parte principal do processo, que é a aplicação do primer na chapa. O polímero que a gente usa, ele dá adesão, mas sem o primer essa adesão não se dá completamente. Então a gente usa um primer que a gente paga fortunas por ele. O modo de aplicação é através dessa pistola aqui. Então ele está preparando uma chapa com o papel craft embaixo, assim ela não meleca a mesa. O que ele fez? Ele já colocou o primer na pistola de aplicação, ele abriu a folha e ele passa o primer à distância. Se você olhar, a distância é muito longa. Por que ele não pode aplicar muito perto? Porque existe um problema de corroer a peça. Então ele aplica isso aqui e deixa o primer agir nas duas partes. O tempo de ação nas duas partes é mais ou menos de 10 a 15 minutos. Bom, agora a gente está na fase da primeira polimerização, que é a parte onde a gente aplica o polímero na parte da frente. Aqui está a pistola com o polímero. A gente usa uma pistola pneumática também para aplicar de uma forma mais fácil. Ele está preparando o rolo. Ele vai inserir a impressão embaixo do rolo. Vai colocar a peça para o lado de trás e vai preparar a chapa para receber o polímero. Esse barulho é a pressão do rolo sobre a chapa. A última coisa que ele faz é que dá uma última limpada. A gente usa um pano de microfibra para não ter nenhum tipo de fiapo no resultado final, porque ninguém quer um metaculato com um fiapinho. É muito desagradável. Aí ele aplica um jato de ar comprimido nas duas partes. Ele agora colocou a pistola. Ele aperta um pouquinho para sair o polímero. Ele aplica embaixo, logo na entrada do rolo. Ele aplica a primeira parte de polímero e inicia a rotação que é bem lenta. E agora, esse é um processo que a gente passa nessa calandra e o polímero está sendo distribuído ao longo da fotografia. Essa velocidade pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta, mas a gente prefere não ter estresse na hora de fazer um metacrilato. Porque durante esse processo, o acrílico, por ter uma licidade estática forte, ele pode atrair qualquer tipo de pontinho de poeira do ambiente. A gente evita ter poeira no ambiente, mas isso é inevitável. Então, nesse momento, ele consegue ver e ele está com a luva, ele consegue tirar o pontinho antes que ele entre no processo. Se você olhar aqui bem de perto, você consegue ver o polímero passando até o final. Quando chega o final, ele caiu na chapa. Esse aqui é o outro lado da peça, que eu vou puxar aqui. E aqui está a primeira parte, que é o papel que ele está grudado no polímero. Esse é o momento que você não pode tocar na chapa, porque tem uma espessura de 0,3 milímetros de polímero nisso. Se você encostar o dedo aqui, ele vai fazer uma marquinha. Então, o que a gente faz? Uma vez feito esse processo, ele vai para uma secadora e fica esperando pelo menos um dia para polimerizar completamente. Essa aqui é a parte onde ficam os metacrilatos secando. Então, como a gente produz vários metacrilatos, aqui tem uma série de prateleiras. E agora eles ficam aí esperando acontecer a polimerização do produto. Acho que é legal a gente mostrar um pouco a diferença de um metacrilato feito com o polímero. Então, eu vou pegar essa chapa aqui que não foi utilizada. Ela teve um erro na hora de passar. O papel ficou enrugado no polímero. Então, a gente não pôde utilizar. E o que a gente tentou fazer, e aí eu vou fazer junto com vocês, é tentar tirar o papel. Se você olhar aqui, olha, existe uma... Essa é a parte mais grossa, mas não é do metacrilato. Isso aqui é do início da entrada no papel. E você está vendo um certo brilho. Esse é o brilho do polímero. Você pode cortar essa luz para ver se... Acho que está atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver se... É, talvez dê para ver melhor. Então, eu estou puxando aqui e o que está acontecendo é a fibra do papel, ela está se abrindo. E este aqui é o... É o metacrilato, quer dizer, seria o papel que está no meio da... Isso ficaria no meio das chapas, preso com o polímero. Então, a diferença... Você vê, eu estou tentando tirar aqui com o dedo. A diferença é que ele não sai. Essa chapa foi perdida. Agora, eu tenho uma outra chapa, uma outra chapa não, eu tenho uma coisa que se chama um fotobloco e o processo de fazer o fotobloco é usando um filme dupla face. Então, aqui está o fotobloco, ele é super bonito, feito com um acrílico de dois centímetros e meio e este processo aqui ele é feito com um filme dupla face. Não dá para fazer um processo de polimerização nesse. Mas, com um objeto decorativo, ele é super legal. A diferença é essa. Segura para mim a câmera. Eu vou puxar aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar desse lado. Ah, consegui pegar o papel. Esse papel, ele vai sair porque ele é um filme dupla face. Então, eu estou tirando a chapa, o papel com o filme dupla face do acrílico. E aí, eu consegui tirar todinho e eu consigo reutilizar a minha chapa de acrílico. Então, qual é a diferença entre um? Esse aqui usou um filme dupla face, que se você olhar, ele está aplicado sobre aqui. E esse aqui usou o processo de polimerização, que é impossível soltar. Então, imagina um quadro feito com esse processo e imagina um quadro feito com esse processo. Este tipo de papel dupla face, ele é muito rígido. E com o tempo, com a dilatação e a variação de temperatura, ele termina formando micro bolhas. Enquanto este aqui, ele é feito com uma película, que é uma borracha cristalina. e ela não sai. Realmente não sai. Infelizmente, a gente perdeu uma chapa desse tamanho, mas a ideia é que o metacrilato não se perca e não se estrague. Ok? Está na segunda parte do processo, que é a polimerização do verso. Como essa parte não envolve a fotografia, a gente pode aplicar o primer por um pano mesmo, porque isso não vai afetar na fotografia. Uma vez aplicado o primer, a gente aplica isso na chapa. Hoje, a gente optou por fazer por uma chapa branca. E a gente... A gente vira em cima, mede, está tudo certo. Você vê que essa placa também está com um liner, que é o liner de proteção. Essa é a última coisa a sair também, porque uma vez tirado isso, o quadro está pronto para receber o verso, que é o chassi. Essa aqui é a última parte do processo. A parte da frente, a polimerização da frente, já foi feita. E agora, a gente já colocou a chapa na parte de trás. A gente optou para fazer por uma chapa branca nesse processo. Ele está entortando a chapa para pôr atrás da laminadora. E aqui está. a impressão em papel, que ela já está seca, completamente polimerizada. Aqui o acrílico embaixo. E essa é a parte de trás. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o... o polímero. O polímero. O polímero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse aqui é o verso e ele agora vai também passar por um processo de polimerização e quando tiver tanto na frente quanto no verso, a frente já está seca ou quando o verso já estiver seco, a gente vai passar pela máquina de corte. Bom, aqui é a parte onde a gente, esse é o metacrelato que já foi, está pronto para corte. Essa aqui é a máquina que é a router, ela tem mais ou menos 2 por 3 metros, um pouco mais talvez. Aqui embaixo tem uma câmera. Essa câmera aqui, ela vai procurar essas marcas de corte e vai colocar essa presa aqui para cortar a placa. Bom, o que acontece? Essa câmera está ligada já, ela está conectada a esse monitor aqui. Pode ir, mano. Marca aqui, vai mexendo. A partir do momento que ele encontra o primeiro buraquinho, a máquina acha automaticamente os outros pontos e determina a posição da placa. Agora ela está pronta para cortar. A gente deixou essa parte de cima aberta para você poder ver o corte. Agora o joelho vai ligar a máquina e ela vai baixando devagarzinho. Normalmente, a máquina suga... Esses pedacinhos de acrílico. Mas quando ela está com a saia levantada, isso não está acontecendo agora. Joga um pouquinho de ar. Pronto. A peça agora já foi cortada. Pode puxar. Esse barulho que vocês estão ouvindo é uma bomba de vácuo que segura a chapa contra essa superfície. Ele vai desligar e agora ela solta. Pronto. Agora esse quadro, ele já foi cortado aqui na borda. E ele vai para um polimento que é uma broca de diamante que deixa as bordas bem brilhantes. Esse aqui é um dos tipos de metacrilato que a gente fez e o corte na router foi feito em volta do texto. Então, com essa máquina, a gente consegue fazer todo tipo de formato de metacrilato. Essa aqui é uma máquina que é uma politriz a diamante. Basicamente, ela tem esse cinturão que puxa a chapa de acrílico. E isto aqui é a broca de diamante. Ela gira a seis mil rotações por minuto. E esta pontinha aqui, apesar de não estar brilhando, é a pontinha de diamante. E ela tira um pedacinho do acrílico e deixa ele brilhante. Então, a gente vai passar agora nesse processo final, que é um processo que poucas empresas usam e a gente acha que é importante ter um acabamento legal na borda do acrílico. Esse barulho aqui... É a politriz girando a seis mil rotações por minuto. Ela estabilizou e agora a borda está assim e a gente vai passar a rola na máquina. E agora ela saiu polhida desse lado. Esse processo se repete nos quatro lados. Bom, aqui está o quadro pronto. Falta poucas coisas. Falta basicamente colocar o chassi nesse verso e tirar o liner. Como esse quadro foi feito só como uma experiência para mostrar para você como é feito o metacrilato, eu vou te mostrar um outro quadro e ele já tem o chassi. Esse chassi, ele é preso... Bom, primeiro que ele é montado com rebites e ele é preso com uma dupla face especial. Essa dupla face que a gente usa é a mesma dupla face que se usa para fixar chapas de ACM em fachadas de prédio. O que significa que ela não solta. Não solta de jeito algum. Principalmente porque a gente põe um primer específico e a importância dos primers na produção do metacrilato é fundamental. Sem eles, o metacrilato não segura, nem esse chassi vai ficar preso atrás de uma forma correta. E a última coisa a ser feita é puxar o liner. Então, eu vou ficar aqui no contraluz. Normalmente a gente faz isso de luva, mas é só para você ver o resultado final do metacrilato. Pode deixar apoiado no chão, sim. Aí, perfeito. E tira a sua mão. Legal. Eu estou usando o reflexo da luz para você ter uma ideia do tipo de acabamento final ou do resultado final que o metacrilato fica. Existe um teste chamado teste de envelhecimento precoce onde você coloca o metacrilato no autoclave, que basicamente é uma panela de pressão, a uma temperatura de 80 graus. Esse processo simula a aceleração do tempo e aí você pode projetar a durabilidade do material. Esse teste, utilizando o catalisador certo e o polímero certo, dão uma durabilidade de acima de 80 anos. Legal, né? Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida do que eu falei, entre em contato comigo pelos comentários. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.